Foi um amistoso que teve, né, diante da Argentina, e aí teve uma falta, né, que eu tava próximo da bola pra bater a falta, e o Léo tava atrás, né. E aí ele veio chegando próximo, chegando próximo, e eu falei assim, vamos pro Barcelona ou não? Antes de eu bater a falta. Antes de eu bater a falta.